Olá meus amores, hoje eu vim trazer novidades do ciclo 18, mas antes eu quero mandar um beijo enorme para minha amiga Marlúcia que ela foi a primeira a comentar no vídeo da resenha dos batons, tá certo? Um beijão para você minha linda Olha, para você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like e vem comigo para as novidades desse ciclo 18 Aqui na minha região, o ciclo 18 já começa na quinta-feira, certo? Então eu trouxe para vocês algumas novidades desse ciclo, tá? A revista está maravilhosa, tem muitos kits para a escolha do cliente, então veio mais de 16 opções de kit e estão fantásticos São ótimos, tá bom? E tem o lançamento do Crisca Drama e Homem Sagaz, tá certo? E eu fiz um pedido elaborado maravilhoso para vocês, tá certo? Deixa eu pegar minha cola, tá? Então vamos para o pedido Eu coloquei um Kayak Aventura, onde você pode escolher feminino ou masculino, certo? Coloquei dois Homens Sagaz, que está no preço promocional no Minha Natura Um kit humor sem a necessaire, só o Deocorporal, o perfume e o sabonete, são dois dele Dois Crisca Drama, que é maravilhoso Para quem gosta de perfume doce, ele é doce ao extremo, ele é muito doce, ele é bom demais, tá certo? Então ó, o pedido é só isso, é só perfume, certo? E esse pedido ele tem 94 pontos e sai no valor de 347 reais e 9 centavos Onde a gente pode parcelar em 4 vezes de 86 reais e 77 centavos, certo? Tendo um lucro de 541 reais, certo? Vendendo os produtos a preço cheio, tá bom? Então esses produtos estão nas promoções imbatíveis E esses descontos é para quem está no nível ouro, tá bom? Então olha, um pedido excelente Uma margem de lucro maravilhosa Você vai pagar 347, alguma coisa, né? E vai lucrar 540, tá? Tá muito bom esse ciclo Eu espero que vocês aproveitem, que vocês vendam muito, tá bom? Se gostou do pedido e querem mais, deixem aqui nos comentários, tá certo? Até a próxima!